Para você que não conhece, o Primeira Fila é um canal onde ele pega os filmes, analisa eles e tenta achar furos de roteiro e furos em geral. Acontece que o canal Galera Piratas do Caribe pega esses furos de roteiro de Piratas do Caribe e tenta explicar. Então o que eu vou fazer é tentar explicar o máximo de pontos possíveis que eu acho que possa ser respondido. Vou passar pano para muita coisa, devo dizer, mas se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, futuramente eu posso trazer um segundo, terceiro, quarto e quinto, já que ele já fez os cinco filmes. Piratas do Caribe é um ótimo filme que deixou várias viúvas para trás e você as verá chorando nos comentários. Agora deixa seu like e se inscreve para chegarmos nos 80 mil inscritos. E vem ver tudo de errado com Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra. Bora para o vídeo. O filme começa com Elizabeth Swann avistando Will Turner no meio do oceano. Ele é retirado das águas por vários marujos que o levam para descansar. Então Elizabeth descobre que o guri é um pirata devido ao medalhão que leva no peito. Tá louco? Ainda bem que os outros 20 marujos inimigos de piratas não foram tão observadores. Senão o pirralho tinha voltado para a água. Ela se afastou. Realmente, é um pouco estranho ali eles não terem percebido e tal. Mas como eles estavam primeiramente preocupados em resgatar a criança, do que ficar puxando Opa, olha esse anel que ele tem, olha esse colar, olha isso, olha aquilo. É justificável que eles não tenham olhado o colar que ele estava usando. E até porque logo depois tem aquela questão que eles percebem que o Pérola Negra... Não, Marcelino, que existe um navio ali perto que está pegando fogo. E isso chama totalmente a atenção deles. Não dá de ficar revistando ali a criança. Fica todo mundo preocupado em ajudar quem está ou quem pode estar vivo nesse navio. Basta para analisar a relíquia. E então vê um navio pirata. Fala sério, nenhum outro tripulante enxerga nada disso. Pelo visto o excesso de testosterona causa a miopia nesse universo. Oito anos se passam. É falado, tudo bem, que eles não viram e tudo mais. Só que lembrando que essa cena que a gente vê não é o que estava realmente acontecendo. Aquela era a visão da Elizabeth. Era um sonho dela. E considerando que vários anos se passaram, as memórias dela vão se embaralhando. As memórias de qualquer pessoa. Se você parar para pensar em uma memória sua ou algo do tipo, você automaticamente vai acabar embaralhando ela. Porque a gente não consegue lembrar 100% das coisas. Então, o que a gente vê naquele momento é o sonho que a Elizabeth está tendo nesse momento. Nesse momento que a câmera dá o zoom e mostra que ela acordou e tal. Então, tem a justificativa. Pode ter acontecido de alguma pequena forma diferente. A Elizabeth acorda, ela abre um compartimento secreto e pega o medalhão. A Larapia o experimenta e é surpreendida por seu pai que bate na porta para chamá-la para um evento. Enquanto isso, Jack Sparrow está chegando na cidade. Capitão Jack Sparrow, por favor. E assim que ele coloca os pés no cais, é abordado por um abobado. E se ele não pagar, vai fazer o quê? Rebocar o barco do cara. Mas mesmo assim, Jack paga. Porém, recupera seu dinheiro, pois o cobrador deixou sua niqueleira solta em cima de um púlpito. Assim fica difícil de manter um negócio. Longe dali, acontece a cerimônia de promoção do Comodoro Norton. E quando os soldados prestam o apresentar armas, é esse o alinhamento que eles atingem, meu Deus. Na minha época, se a gente fizesse isso, tomava um tapa tão forte na orelha que o tímpano saía do outro lado. Mas parece que essa geração Nutella não tem esses problemas. O evento termina e Elizabeth começa a passar mal. Então ela acha por bem ficar na beirada do penhasco. Afinal, se é pra desmaiar, que seja com elegância. A mulher cai no mar bem entre as pedras. Então Comodoro vai se atirar atrás dela e é advertido. Ou seja, ele mirando não conseguiria o que ela conseguiu inconsciente. Já sabemos quem é a protagonista. Na verdade não é só isso. Tem todas algumas questões ali. E que foi um milagre não só ela não ter batido nas pedras. Mas também ela ter batido na água e ter sobrevivido. Porque uma pessoa pulando daquela altura era arriscado de morrer instantaneamente. Isso porque o impacto com a água faria com que os órgãos internos poderiam sofrer uma grande dor. Certo? Se você já caiu de barriga numa piscina ou na água da lagoa, da praia, você sabe do que eu tô falando. Então imagina a altura que ela caiu e a batida que deu. A sorte é que ela tava desmaiada. Com pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo fôlego o suficiente ali pra manter ela viva por alguns segundos. Era tipo assim, se ela deitada acabou batendo e sentindo essa dor. Ele pulando de ponta, ele poderia acertar ou as pedras ao redor. O que seria um pouco mais difícil, né? Já que ele poderia mirar. Só que também tem as pedras no fundo que ele poderia bater. E independente da velocidade que ele batesse. Se ele batesse nas pedras do fundo, era morte instantânea. Ou no mínimo perder as pernas. Já Jack salta para salvá-la, pois os figurantes da marinha ao seu lado não sabem nadar. Pelo visto, não tem nenhum tipo de prova pra ocupar esses postos. Parece a prefeitura da minha cidade. Enquanto isso, o medalhão de Elizabeth envia um sinal pelo mar. Meu Deus! Elizabeth só lembrou do colar, pois sonhou com o Will Turner. E ela só se manteve com o negócio, pois foi surpreendida por seu pai. E só desmaiou, pois seu velho a fez usar um corpete apertado. Então quer dizer que esse dia foi planejado pela fada da conveniência. Jack resgata Elizabeth e a traz de volta a vida. Comodoro, Nocton e o pai de Elizabeth, o governador Swan, chegam apontando suas armas para o herói. Mas que isso? Vai vir, era pra deixar a mulher morrer e a gente não sabia. Elizabeth explica que Jack... Vamos lá. Olha pra essa cena. Olha bem. Você tem dois guardas. Tem um comodoro. Tem um governador. E tem uma mulher. E aí você tem um cara que se não fosse um dos protagonistas, você olharia pra ele e falaria Um mendigo razoavelmente bem vestido. Se a gente parar pra pensar que o Jack, pra gente que tá assistindo o filme, o Jack, nossa, é o capitão Jack Sparrow, é o grande Jack Sparrow. Mas pra qualquer pessoa que não conhecesse ele, ele era só um pirata. Visivelmente ele dissuava de todo mundo ali. E ele ter pulado no mar pra salvar ela, tudo bem. Só que a gente não sabe quais eram as intenções dele pra depois. Nesse caso, não é de todo mal que eles tenham apontado as armas para o Jack. Isso porque não era algo confiável, se é que eu posso dizer assim, certo? Não era algo que... Nossa, é uma pessoa que veio salvar extremamente bem vestida. Não, a gente sabe que existe preconceito. E a gente sabe o preconceito que existe naquela imagem ali. Então, eles terem apontado a arma pro Jack foi o mínimo a ser feito. É tipo assim, ah, um morador de rua salvou uma pessoa, tudo bem. Só que mesmo assim, ainda vai ter gente que vai falar, tá, mas por que que ele salvou? Hein? Por que que ele fez isso? Será que ele não vai fazer algo a mais ali? Então, existe tudo isso que a gente, infelizmente, tem que levar em consideração também. Pela primeira vez eu passando pano pro Norrington. Quem diria? Elizabeth explica que Jack a salvou. Então, Comodoro manda seus homens baixarem as armas. Mas tudo é uma armadilha pra ele ver a marca de pirata do Sparrow. O velho queria que matassem Jack ali mesmo por nenhum motivo. Vamos lá, uma coisa que poucos sabem. O Norrington já conhecia o Jack. Nesse momento, por mais que a história... O filme foi lançado antes dos livros. O Norrington, ele já conhecia o Jack. Se eu não me engano, o Jack salvou o Norrington quando o Norrington era criança. E isso num navio. No mesmo navio, se eu não me engano, onde ele conheceu o Gibbs e o pai do Jack estava por ali também. Então, a gente tem que lembrar, o Norrington provavelmente tinha uma leve visão do Jack. Tinha uma leve memória do Jack. Ah, mas isso aí só foi criado nos livros depois que o filme já tinha sido lançado. Tudo bem. Ele reconhece logo depois o Jack. Então, por isso, a gente depois descobre que existem vários cartazes de procurado e tudo mais. Já existia uma ideia de que Jack Sparrow existia. De que os piratas existiam. E a fisionomia que um pirata tinha. Então, só pelo fato de ser pirata, ele já poderia ser considerado a morte. Já poderia ser condenado a morte. E o fato do Norrington desconfiar um pouco a mais porque ele lembrava alguém que havia conhecido na infância. Traz essa suspeita em cima do Jack, da parte do Norrington, para o Jack, no caso. É de pirata do Sparrow. O velho queria que matassem Jack ali mesmo por nenhum motivo aparente. Mas ao saber que o herói é, na verdade, um perigoso pirata, ele o prenderá para matá-lo posteriormente. O primeiro para matar era por ter tido contato com a filha dele. Foi burrice. Vamos ser realistas. A questão de enforcar e tal por ser um pirata, já vem uma outra situação de questão de prender ali para fazer as coisas e fazer em praça pública. Como a gente vê no início ali, não no vídeo, mas no início, antigamente, existiam as pessoas enforcadas que até aparecem nas pedras. E o Jack, olha lá, piratas que sirva de aviso. Então, o enforcamento do Jack na praça, futuramente, sendo preso ali e tudo mais, serviria de exemplo para várias pessoas que tentassem a carreira de pirata. Gente, cada crime tem sua sentença, eu acho. Eles algemam o Jack e o deixam sozinho atrás de Elizabeth, tá louco? Ela estava dando tanta sopa que mesmo se o cara fosse inocente, ainda a pegava de refém só para não perder a oportunidade. E consegue... Sim, aí é burrice mesmo. ...escapar do cerco graças a uma engenhoca e a um canhão de guerra que estavam dispostos bem onde ele foi algemado. Parece que o trabalho da fada da conveniência ainda... Tá aí uma coisa que eu acho que eu nunca falei, que só vai aparecer nos livros de Piratas do Caribe. A fada da conveniência meio que existe em Piratas do Caribe. Se você pensar nas mãos do Jack, você vai lembrar dos anéis do Jack. E entre os anéis do Jack, existe um anel, que ele é chamado meio que... Anel da sorte. Ou anel do destino. Não lembro qual foi a tradução correta, quer dizer, a tradução exata que apareceu no que eu tinha lido. Mas que o Jack recebe esse anel de presente, se eu não me engano, do seu pai. E esse anel daria extrema sorte para ele, para quase tudo que ele fosse fazer. Então, quando é dito ali da fada da conveniência, que eu adoro essa expressão, parabéns. A ideia da fada da conveniência é a representação perfeita desse anel que o Jack recebeu. Porque se você for parar para pensar, muitas e 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 muitas coisas que ele vai fazer na franquia, dariam totalmente errado para qualquer outra pessoa. Menos para ele, porque ele tem um roteiro do lado dele. Mas, essa ideia do roteiro do lado dele, até a fada da conveniência, é representada por esse anel da sorte. Se eu não me engano, é o anel da pedra verde. O anel tradicional do Capitão Jack. Ele rodou pia no céu e nenhum dos doze soldados o atinge. Afinal, o filme já estabeleceu que todos os homens são míupias. Então, imagina quando eles atiram de olhos fechados. Jack escapa dali e entra em uma forja. Então, com um equipamento rústico, quebra suas correntes. Mas agora o ferreiro William Turner aparece e sai na espadada com Jack. E quando o pirata tenta escapar, Légolas atira sua espada na porta para impedi-lo. Will quer matar o pirata, mas não pelas costas. Muito nobre, vou lembrar disso. Eles voltam para a batalha, mas o chefe de Will quebra uma garrafa na cabeça de Jack, deixando-o inconsciente. E Comodoro, ao entrar no local, deduz que foi o velho que mal para de pé o responsável pela captura do pirata. Na verdade, foi. Por mais que o Will tenha batalhado por minutos com Jack, quem deu o golpe final e fez o Jack ficar apagado, foi o cara. Foi o Sr. Brown. Então, sim, foi ele que deu o golpe final, infelizmente. E além disso, a gente tem que lembrar que o Will tem aproximadamente a mesma idade da Elizabeth. E ao que tudo indica pelo sonho que a Elizabeth teve, ela teve essa proximidade com o Will desde muito cedo. Como a gente vê depois, o Norrington era apaixonado pela Elizabeth. Então, ele tentar desconsiderar ou desqualificar qualquer pretendente da Elizabeth é um bom plano. Para tentar, né, não... Não deixar com que outros pretendentes pudessem conseguir fama. Então é mais fácil falar para todo mundo, não que foi o Will, porque a Elizabeth ia ficar toda feliz que foi o Will. Mas falar que foi o chefe do Will, que acabou fazendo isso com o dito pirata. Então tá bom. Durante a noite, um ataque começa. E piratas do navio Pérola Negra desembarcam na cidade e saem tocando terror por onde passam. E o Will já vai tacando uma machadinha nas costas do primeiro que ele vê. É, fala sério, ó. Pelo visto, a nobreza dele não se estendia aos figurantins. É porque o Jack, olha eu passando pano. O Jack, ele não estava atacando. Ele representou perigo. Mas ele não atacou ninguém, de certa forma. E aquelas pessoas ali, estavam literalmente explodindo tudo. Aquele que ele tacou o machadinho, ele é um cara que ele taca granada, aquelas granadas ali. Explode tudo e provavelmente ele escutou o barulho e viu o cara correndo. Viu correndo, botou a culpa e resolveu dar fim no cara. Mas sim, é um pouco complicado você fazer essa de tipo assim. Tá correndo, é ele, é o culpado, ele fez isso, vou atacar ele. Sim, com os figurantes ele não quer nem saber. Avançam até a casa de Elizabeth, arrombando o portão enquanto gritam. Mas o mordomo acha que a essa hora da noite, devem ser apenas crianças arruaceiras e abre a porta. Parabéns. Elizabeth encurralada. Então ela solta brasas na cabeça do invasor. Mas esse cara tá chorando porque é. Como descobriremos futuramente, esses piratas amaldiçoados não sentem nada. Então que fiasco todo é esse. Eles encurram aqui. Não é que eles não sentem nada. Tá? Vamos lá. Esse é um erro que algumas pessoas acabam cometendo. O que o Barbossa fala? Ahn... Tudo bem. Só que você percebe a parte que ele fala. Há muitos estão ressequidos de sede e sem poder saciá-la. Ou seja, a sede... Ahn... Ou seja, a sede ele sente. Há muitos estão mortos de fome e não morri. Ou seja, a dor daquilo ali ele sente. E mais futuramente a gente vai perceber que sim. Tem muitas coisas que eles sentem. Em questão de... Dor. Em questão de... Sofrimento. Mas as partes boas da vida eles realmente não sentem. Então... O que mostra ali... Não é que... Ah... O raguete não tava se queimando. Não tava sentindo dor. Sim, ele tava. E aí que tá o problema. A parte ruim eles sentem. É só você parar pra pensar aqui. Quando eles somam bala de canhão. Eles sentem. Quando eles pegam fogo e coisas do tipo. Eles sentem. Quando o macaco é atirado pelo canhão. Em Piratas do Caribe 3. Ele sente o corpo dele pegando fogo. Então tipo assim... É uma questão de... Uma pequena nuance. As partes boas da vida ele realmente não sente. Mas as dores e coisas que vão trazer tortura. Eles sentem. Até porque essa foi uma das maldi... Uma das partes da maldição que foi colocada no tesouro. Pra você não conseguir aproveitar a vida. Apenas vivenciar as partes ruins dela. Maldiçoados não sentem nada. Então que fiasco todo esse. Eles encontram a mulher e dizem que foram atraídos até a casa dela pelo medalhão. Que interessante. Pois há 8 anos atrás quando esse medalhão tava dando sopa no mar. Eles não foram pegar. Mas essa atração deve ser que nem o sentido aranha. Que só funciona quando conveniente é. Então é... Na verdade eles foram. Como é dito ali. O ouro cheira. Não é mostrado no vídeo. Mas é falado no filme. O ouro cheira. Eles foram atraídos pelo medalhão do Will. Só que chegando ali. Acontece que o medalhão... Não é que ele parou de ter impulso. Vamos dizer assim. Mas eles atacaram. Automaticamente quando eles atacaram. Eles acharam que a criança tinha morrido. Que já era pra eles. Que tudo aquilo ali já era. Pensa assim. Quando eles atacam o navio que tava o Will. Eles sentiram sim a presença do medalhão. A questão é que. A partir do momento que o navio todo explodiu. Pensou-se. A criança já era. E provavelmente o medalhão. Deve ter se perdido e tal. E deve ter em algum pedaço ali. Não sei. E aí. Eles esqueceram. Não é que eles esqueceram. Eles deixaram de lado a ideia do medalhão. Por anos e anos e anos. Porque eles achavam que a única pessoa que poderia ter o sangue de Turner. Tinha morrido. Ah, mas como que isso aconteceu? É só você pensar. O menino tava em cima da madeira. Então automaticamente não tinha ali o contato com a água. Automaticamente não tava mandando sinal pra ninguém. Então eles não tinham como localizar naquele primeiro momento. O medalhão é pego pela Elizabeth. E quando ele é pego pela Elizabeth. Ele não cai mais na água. Ele fica guardado. Escondido. Então ele não solta mais nenhum sinal por um bom tempo. Quando a Elizabeth cai na água. Aquele sinal é lançado. E tal como questão de GPS. Será que eu posso dizer assim? Eles são guiados até ali por aquele pulso. Porque teve-se mais ou menos uma ideia de onde poderia estar o medalhão. Chegando na cidade. O medalhão ainda provavelmente tava soltando um pulso. Não sei direito. Não sei como explicar essa parte. Mas eles começaram a sentir o medalhão ali. E aí aos poucos foram indo atrás do medalhão. Então perceba que foi até por uma questão de. Do momento em que o medalhão se perdeu. Até o momento onde eles tentam encontrar a Elizabeth. Eles achavam que não existia mais Turner nenhum. E que de certa forma procurar pelo medalhão não adiantava muito. Quando eles descobrem que o medalhão ainda existe. E ainda pode ser encontrado. A esperança é um pouco ressignificada. Mas quando eles encontram o medalhão com a Elizabeth. Tem mais essa questão de o ouro cheira. Eles começam a ser atraídos pelo ouro naquele momento. Perceba. Eu tô em live faz 43 minutos. O vídeo. Só ajustar aqui. Fazer a transição. Se passaram 5 minutos. Eu tô com medo quando eu for hereditar. Bora lá. Ela invoca a parlamentação. Que é o direito de falar com o capitão do navio adversário. E apesar do código pirata realmente existir. É claro que essa regra não tá nele. Pois já imaginou se todo figurão que visse que fosse morrer. Pedisse pra falar com o capitão. E a ter uma fila de arrebentados. Pra entrar num navio maior que a do NSS. Enquanto isso. Will tá prestes a ser morto por um pirata. Esse figurante aprendeu da pior forma. Que não se deve debochar daquele que o mundo conspira pra favorecer. Que impede as bombas de explodirem apenas com sua presença. O protagonista. Mas não só isso. Em Piratas do Caribe 2. A própria tia Dalma. Ela fala. Você. Existe um toque do destino em você. William Turner. Então não é só a questão do protagonismo. Também é. Mas o próprio destino já conspirava. Pra que ele fizesse algo maior e melhor futuramente. No caso ali. Matar David Jones. Meio que o universo conspirou. O destino. O toque do destino. Não deixava com que ele morresse. Antes daquilo acontecer. Apenas com sua presença. O protagonista. Mas não tá livre de uma paulada que o deixe desacordado. Já Jack é visitado na prisão por ex-companheiros. Que ao tentarem esganá-lo. Mostram sua verdadeira forma. Por entrarem em contato com a luz da lua. Tá louco. Mas só a prisão tá sendo iluminada. Pelo visto a lua virou um holofote pra criminosos. A gente tem que lembrar. Como o próprio filme mostra. A lua ela é meio que encoberta pelas nuvens. Não existe luz direta ali. Por um breve momento. Existiu um pequeno buraco na nuvem. Que deixou a luz chegar ali. Mas provavelmente existem vários outros pedaços da ilha. Onde a lua tava chegando. E as pessoas estavam mostrando. Sendo ser esqueleto. Só que tipo assim. Vamos ser bem realistas. Tem piratas atacando. Tu vai ficar olhando pra eles. Ou tu vai fugir. Nossa olha lá que diferente. Aquele pirata tem um braço de osso. Só osso mesmo. E pedaço de pano. Ele não é humano. Diferente. Cal! Morreu. Então tipo assim. Pode ser que em outras partes da ilha. Outros piratas. Possam tá demonstrando aquilo. Mas o que a gente vê em tela. Por enquanto. É só aquilo ali. Porque é só o que tá nos. Sendo necessário mostrar. Mas sim. Lá no início. É mostrado que. Uma nuvem passou. E o luar foi parado. Então a luz da lua ainda tava mais ou menos existindo. Porque tem a questão do inocência e tudo mais. Reflexão. E coisas de física. E nesse caso. Quando a luz da lua finalmente passa direto. Sem nenhuma nuvem realmente no meio do caminho. Aí a gente consegue ver. Aquela cena onde a gente precisava ver. A Elizabeth ela chega ao navio pirata. E é recebida pelo capitão Barbosa. Ela tenta negociar com o pirata. Mas não se dá bem. Então ela ameaça largar o medalhão no mar. Fazendo os piratas mijarem nas calças. Ah. Para com isso filme. Vai dizer que aqueles dois abobados. Quando encontraram a mulher com o tesouro. Que vai tirar eles da maldição. Não roubaram no mesmo segundo. E não vem com a regrinha da parlamentação. Ela só diz que o sujeito não pode ser ferido. Até falar com o capitão. E outra. No mesmo código. Diz que mulheres não podem subir a bordo. Então é melhor a gente chamar um advogado. Para resolver essa daí. Além do mais. Se ela jogar o amuleto no mar. Basta um desses imortais pular. Para pegar o tesouro. E seria bem rápido. Já que eles são atraídos por ele. Então para que tanto drama. Barbosa. Vamos voltar rapidinho. E vamos explicar ponto a ponto. Possível. Param no mesmo segundo. E não vem com a regrinha da parlamentação. Ela só diz que o sujeito não pode ser ferido. Até falar com o capitão. Vamos dizer que eles tentassem pegar o medalhão dela. E ela agarrasse o medalhão. E não deixassem. E eles começassem a fazer algo ali. Tentar arrancar o medalhão dela. Acabariam machucando. Logo. Estariam contra a parola. E outra. No mesmo código. Diz que mulheres não podem subir a bordo. Então é melhor a gente chamar um advogado. Eu sou advogado desse caso. E devo dizer que. Esquece-se que. Pintel e Raguetes. São dois personagens muito gente boas. Mas são muito burros também. Então. Provavelmente não decoraram o código completo. E a parte de mulheres a bordo. Meio que passou um pouco despercebida para ele. Até porque eu acho que eles gostariam de ter mulheres a bordo. Mas nós vamos voltar nesse caso. Para resolver essa daí. Além do mais. Se ela jogar o amuleto no mar. Basta um desses imortais pular. Para pegar o tesouro. E seria bem rápido. Já que eles são atraídos por ele. Então para que tanto drama. Barbosa. Porque o sinal em si. Ele existe. Só que. Vamos dizer que. O medalhão caiu. O Pérola Negra. Em questão. Nesse momento. Ele não está. Próximo da costa. Não está muito próximo da costa. Ele está. Mais próximo do mar aberto do que da praia. Já que ele está mais próximo do mar aberto do que da praia. Quando o medalhão cair. Ele pode se perder. Ah, mas eles são atraídos. Tudo bem. Só que o que é que vai impedir. Da própria peça afundar. Da própria peça se perder. De uma corrente marítima carregar. E a gente sabe que isso pode acontecer. Então. É um medo a mais. Por mais que eles sejam atraídos e tudo mais. Existem várias coisas no fundo dos oceanos. Que podem carregar aquilo. A gente conhece uma pequena parte da mitologia de Piratas do Caribe nesse caso. Então podem ter criaturas. Podem ter tartarugas. Podem ter várias coisas que podem carregar. Além, é claro. Como eu falei. Da própria maré. Da própria maré não. Das próprias correntes marítimas. Agora sim. Barbosa aceita o trato e pergunta a ela seu nome. Elizabeth. Turner. Elizabeth mentiu por medo de ser identificada como a filha do governador. Mas isso faz com que Barbosa passe a achar que ela é filha de Bill Turner. Fala sério. Os caras estão há anos atrás do descendente de Bill e ainda não descobriram que se trata de um homem. Se não for pela fada da conveniência, eles nunca vão acabar com essa maldição. E tem mais uma questão que eu já falei em um dos vídeos. Que é isso aqui. Você tem tantas possibilidades de nomes e sobrenomes para dar. Você tinha várias serviçais e você poderia ter utilizado o sobrenome de qualquer uma delas. Mas você escolhe justamente o sobrenome da pessoa que estava carregando o medalhão quando toda merda aconteceu. É no mínimo burrice. E sim, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Mas vamos lá. O fato deles não descobrirem que o Turner era um homem e tal, que era um menino e não uma menina. A gente está considerando os dias de hoje. Onde tem certidão de nascimento, tem como pesquisar e tudo mais. Mas se a gente parar para lembrar que a Arabela, sim, o nome da mãe do Will era Arabela. E isso que indica não é só eu, são os livros de Piratas do Caribe. Principalmente os livros finais da saga de Axparrow. A Arabela, ela morreu e o filho foi procurar o pai. Não existiam exatamente registros. Certo? Que a gente pode dizer isso. Se existissem registros no navio que o Will estava nessa viagem, o navio pegou fogo. E papel é uma das coisas mais fáceis de pegar fogo, não é mesmo? Então se a gente parar para pensar que as únicas pessoas que sabiam que o Turner, que o Will Turner, Turner era o menino, era o pai dele e a mãe dele. A mãe morreu. Quem saberia? O pai. Então não tem como saber quem o Turner era. Ele era uma criança e depois ele desapareceu. A criança é menino ou menina? Não dá para saber. Então essa parte aí não tem nem como, não tem nem como te ajudar, amigo. Os piratas partem com Elizabeth. Já o Will acorda e vai pedir ajuda de Jack em uma prisão que não tem um mísero guarda para vigiar. Mas vai vir, é feriado e a gente não está sabendo. Não só isso, também tem a questão de que a cidade acabou de ser atacada. Se segura, tipo assim, quem é o louco que vai salvar um pirata? O único prisioneiro ali era um pirata. Quem é o louco que vai lá resgatar um pirata? Beleza, o Will. Mas como é que eles iam saber que o Will ia fazer isso? Provavelmente existia a guarda em alguma parte. Tanto que logo depois é falado. Rápido, devem ter nos ouvido. E ele fala, não sem antes pegar os meus pertences. Ou seja, tinha gente lá na rua. Só que o Will acabou utilizando uma pequena brecha, algo do tipo, para conseguir entrar. Sem ser percebido, ou seja, ser tão percebido. E os outros guardas? Os outros guardas estavam ajudando o pessoal. Naquela época, atacaram a cidade. Os soldados são mais do que necessários para fazer. Tanto a segurança do lugar, para que outras pessoas não sejam, não acabem aproveitando ali para roubar o que não era seu, né? Nos destroços. Quanto para estar a ordem, para ajudar as pessoas e tudo mais. Tem que lembrar essas questões. Não é só, ah, isso aconteceu, está errado. Não, bora passar um paninho, bora lembrar isso. E por sorte, as armas e pertences de Jack foram deixados ali à disposição. Sendo que o abobado seria enforcado naquela manhã. Mas vai ver como eles têm todo um cuidado com piratas, pretendiam enterrar seus bens com ele. Logo depois, os dois estão escondidos embaixo de um barco, olha só, jogam Metal Gear esses safadinhos. Mas como é que eles sabem que não tem nenhum outro soldado na volta? Afinal, se tivesse um buraco para enxergarem, o barco não serviria para nadar. Eles avançam pelo mar com o barco virado de cabeça para baixo. E o filme não mostra como os dois realizaram essa proeza. Nem como estão conseguindo se manter assim sem flutuar. Mas o que é física quando você tem um encontro de dois protagonistas? Eles chegam... Para quem me pergunta... Não, isso não é possível. O empuxo que o barco faz ali faria com que eles fossem jogados... Jogados não, mas puxados para cima e não conseguiriam segurar o navio por muito tempo. Quer dizer, o barco por muito tempo. Então, não. Não é possível. E... Roteiro. Pegam um navio e mandam a tripulação partir. Mas esse navio não pode ser conduzido por apenas duas pessoas. Então os heróis esperam pelo Comodoro vir prendê-los. Os marinheiros param ao lado. E todos, sem exceção, saltam para o navio de Jack. Pois sabiam que quem ficasse para trás ia acabar tomando uma coça dos protagonistas. E assim sendo, Jack e o Will pulam para um navio do lado que está vazio e vazam dali. Eles partem para a Tortuga. E no caminho, Will descobre a verdade sobre o seu pai. E ao chegarem lá, começam a recrutar a tripulação. Enquanto isso, Elizabeth vai jantar com o Capitão Barbosa. E ela tem uma variada refeição para degustar, olha só. Esses piratas imortais que não conseguem sentir nada, tem um monte de comida fresca só para oferecer para as visitas. Que atenciosos. Sim, mas também não. O próprio Barbosa, quando ele faz ali o acordo com a Elizabeth, ele faz um sinal para aquele cara lá. E aí o cara começa a cessar fogo dos canhões. Recolher bandeiras, recolher tudo e tal, e preparar para partir. Eles iam ter de chamar todo mundo que estava na praia de volta. Nessa de chamar de volta, eles precisariam fazer alguma coisa, algum sinal ou algo do tipo. As pessoas poderiam, já que a gente percebe que a comida estava em boas condições, Ter roubado comida. Eles estavam saqueando, roubando, fazendo tudo que piratas poderiam fazer. Eles podem roubar comida também. Então aquela comida que eles estavam comendo ali, estava bem conservada. Estava praticamente nova. O que indica que a comida foi roubada em Port Royal. E sim, já se preparando para provavelmente fazer esse banquete para o Barbosa e tudo mais. Mas sim, a comida foi roubada em Port Royal. O filme nos fala isso? Não, mas é de se julgar, é de se pensar nessa questão. Rosa conta sobre a maldição e quando a mulher descobre que vão usar o seu sangue, Ela esfaqueia o capitão e tenta fugir. Claro que ela sabe que não conseguiria escapar de um navio pirata no meio do oceano em um rompantê. Mas esse lapso de burrice é só para nos apresentar os piratas em sua forma real. Não, não é só para isso. A gente já viu em um outro vídeo que a Elizabeth é extremamente burra nos filmes. Estou trabalhando num navio em tamanha sincronia que até quando a mulher cai em um buraco, ela acaba se achando em uma cama elástica fantasmagórica. Olha que loucura. No dia seguinte, Elizabeth é levada para a ilha onde os piratas estão reunindo os tesouros. E minutos após a chegada deles, quem aparece? Quem? Quem? Will e Jack, tá louco? Os caras saíram com um dia de atraso. Foram para a tortuga. Passaram a noite tomando birita. Tiveram que reunir uma tripulação para só então partir para esse destino. Enquanto Barbosa e seu pessoal velejaram sem parar para chegar até aí. Tô vendo que Jack não respeitou nenhum dos limites de velocidade do oceano. Will traiu... Só que a gente esquece de mais uma coisa e sempre tem que ser lembrado. O Barbossa, ele conhece uma forma de chegar na Isla de Morto. O Jack tem o caminho reto para a Isla de Morto. Então o Barbossa precisaria, ai, tem que chegar em tal lugar, preparar o coisa e virar para cá e preparar isso e virar para cá. Um caminho quase que de zigue-zague. Vamos dizer assim, eu não sei se é zigue-zague, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Ele precisa chegar daqui e aqui, depois daqui e aqui, depois daqui e aqui, para entender que tem que chegar aqui. Show? Mais ou menos a ideia. O Jack olha para a bússola e fala assim, como é que eu vou chegar lá? A bússola é para lá. Só tu ir para lá. Pronto. O Jack consegue chegar mais rápido. Por quê? Parte é roteiro. Vamos ser bem realistas. E a segunda parte é, ele tem a bússola que aponta direto. Ele não precisa fazer toda uma curva para tentar achar o lugar. Ele só vai. Trai Jack por achar que ia ser traído, até falo em precavido. Porém, agora como ele resgatará a mulher sozinho? Com o medalhão de Elizabeth e seu sangue, os piratas tentam desfazer a maldição. Porém, como esperado, não funciona. Barbosa percebe que a mulher é um farsante. E Elizabeth fica com um sorrisinho debochado. Porém, alguém tem que avisar a essa animal que se a maldição for quebrada, esses piratas deixarão de serem mortais. Ou seja, isso é bom para todo mundo. Barbosa dá um tapão na mulher que sai rolando. Parando com seu medalhão ao lado de Will. E se você estava se perguntando como o herói ia operar esse resgate, tá aí. Foi na base da conveniência. O rapaz foge com Elizabeth para o navio dos bonzinhos. E informam que Jack não se juntará a eles para o jantar. Já Sparrow é capturado e precisa fazer um acordo para se manter vivo. De volta ao casal, Elizabeth conta sobre o medalhão que roubou o dele. E sai dali para o convés principal. Pois estão sendo alcançados pelo Pérola Negra. Que agora está muito mais rápido do que o navio dos nossos heróis. Devem ter colocado gasolina aditivada nessa bagaça. Então ele... Não, lembrando. O Pérola Negra é o navio mais rápido dos mares do Caribe. A favor do vento, nessas questões, nesse quesito. Já que o Silenciosa Maria está preso lá. Então ele é vendido assim no primeiro filme. E a gente já sabe que isso acontece. Então tem aquela questão ali. Eles só conseguiram chegar mais ou menos no mesmo período e tudo mais. No mesmo tempo. Porque o Jack foi direto e o Barbossa teve que fazer algumas pequenas voltas. Para conseguir lembrar e achar o caminho exato. Ah, mas na questão de navegação é possível você... Sim. Só que lembrando. A Isla de Muerta é um local um pouco diferente quando você pensa de localização. Elizabeth, a patricinha de Beverly Hills. Que andou de navio uma vez na vida. Explica para seus companheiros como navegar naquelas águas. E é melhor escutá-la. Afinal o rosto da guria está no pôster do filme. Will... Não só isso, não só isso, não só isso. Muitas pessoas consideram a Elizabeth como força de protagonismo e tudo mais. Só que esquece-se que ela era rica. Pelo fato dela ser rica, ela podia ler muita coisa. E pelo fato dela poder ler muita coisa e frequentar também muitos lugares. Durante a infância dela ela pode ter aprendido muitas coisas. Como por exemplo, navegação. Como história de navegação. Como cartas náuticas e outras coisas. A gente percebe que o pai dela é bem liberal. Ele libera bastante informações para ela em relação a várias coisas. E já que a filha estava interessada em questão de navegação. Por que o pai dela diria não? Quando é que ele ia imaginar que a louca ia entrar no navio. Ia estar junto com piratas. Fugindo de piratas mais poderosos ainda. É aquela questão. Às vezes é preciso a cabeça de uma pessoa que esteja de fora. Para mudar alguma coisa ali e dar uma ideia diferente. A própria Ana Maria não pensaria em fazer aquilo. Porque ela tem uma questão de lógica. Lógica náutica. Mas uma pessoa que vem de fora pode dar uma ideia burra. E automaticamente ser uma ideia inteligente. Aparece e fala que eles devem enfrentar o Pérola Negra. Mas como eles não tem balas de canhão. Vão usar os talheres como munição. Tá louco? Para achar que isso vai funcionar. Só podem ter percebido que estão do lado do protagonista. Os navios ficam lá. Não é isso exatamente. Mas tem a questão de que eles esvaziaram o máximo possível o navio. Para que o navio tivesse menos peso possível. Nos últimos segundos viram que não ia ser o suficiente. E precisaram atirar o que tinha. Tem aí. Por isso que eles atiraram os garfos. Não é que eles não tinham bala de canhão. É que eles jogaram as balas de canhão no mar. Para conseguir liberar peso. Lado a lado. E então começa o tiroteio. Jack que está espiando a batalha. Vê um disparo a queimar roupa. Vindo em sua direção. E desvia bem na hora. E tenho certeza que se tivessem feito em câmera lenta. Veríamos ele desviando dos talheres. A lá Neo do Matrix. Ou. Ele pode ter percebido. Que os navios estavam ali. Que eles estavam se preparando para atirar. Já que ele não é burro. E acabou se abaixando antes de atirarem. Ele vê um canhão apontado para ele. Vê o pessoal louco para atirar. Ele não vai ser louco de ficar olhando para o canhão. Ah, mas no filme mostra que ele fez isso. Tudo bem. Existe uma coisa chamada lapso temporal. As ações no filme nos mostram. Nos acontecem. Para nos dar uma ideia do que está acontecendo. Mas não exatamente aconteceu naqueles instantes exatos. Às vezes uma cena que para a gente durou um minuto. Eles mostram segundos em vários pedaços diferentes. Não é que aquelas coisas aconteceram em diferentes momentos. Ou que aconteceram ao mesmo momento. Vai da própria forma de edição. Da própria ideia que tem de se mostrar. Então, ah, o Jack se abaixou na hora que o canhão disparou. Não. Não é que o Jack se abaixou quando o canhão disparou. Ele pode ter visto o canhão se abaixado na hora que se abaixou disparar. Graças ao tiro, a cela é destruída. Já os mocinhos continuam ilesos a todos os disparos. E os únicos que aparentemente morrem. A gente nem vê o rosto. Pois a tripulação era curta. E o filme não pode desperdiçar figurantes. Will percebe. Não, não. Você vai querer ver o pirata 3 morrendo. O pirata 4. O homem de proa. Lógico. Às vezes sim, às vezes não. Que tá sem um medalhão. E vai atrás da bagaça. Fala sério. Ele acabou de recuperar a única lembrança que tem de seu pai. Já deixou atirado por aí. Mas que filho desatencioso. O herói acabou. Meu amigo. Ele ficou não sei quantos anos sem. Sem um medalhão, sem nada. Ele esqueceu pra trás. Só isso. Aconteceu. Quantas vezes tu esqueceu o celular em cima da mesa. Porque te chamaram na frente de casa. Ou algo do tipo. Tem essa questão. É questão de urgência. Acaba preso devido às explosões. E a água inunda o porão. E pra piorar. Os piratas juntam os barris de pólvora. Para explodir o navio. Meu Deus. Aqui jaz um protagonista. No Pérola Negra. Os mocinhos são amarrados. Mas Elizabeth escapa facilmente. E eu achando que o nó de marinheiro. Era um dos melhores. Que desilusão. E ela assiste o navio explodir. O dia era tchau tchau pro Will. Tá louco. O cara sobreviveu à explosão e aos destroços. Atravessou o mar e escalou o navio em tempo record. Acho que encontramos a origem do Aquaman. O Will. Lembrando. A gente vê ele tentando abrir. Não conseguindo abrir naquele momento. E logo depois. Uma boa cena se passando. E tudo mais. Aí existe um tempo. Entre eles saírem do navio. E eles irem pro Pérola Negra. Até eles irem pro Pérola Negra. Tem um momento ali do rastro de pólvora. Pra depois o navio explodir. Nesse meio. Meio. Longo. Tempo. O Will pode ter conseguido fugir. Ter pulado no mar. Ter mergulhado. Ter ido por baixo da água. E aí ter chegado no navio. Que olha assim. Eu tenho raiva dele. Mas não. Eu tô gostando muito do vídeo. Eu só tô tentando realmente justificar. Mas tipo assim. Tem essa questão. O Will pode ter fugido. Antes do navio explodir. Lógico. Quer dizer. Lógico que ele conseguiu fugir. No navio explodir. Pulou na água. Veio. Fez tudo isso. Mas ele sabia que se aparecesse. E eles iam conseguir prender ele. Então fez os fatores surpresa. Revela aos inimigos. Que ele é a pessoa que estão procurando. E em troca de sua cooperação. Exige que Elizabeth seja libertada. E o resto da tripulação. Não seja ferido. Os piratas lhe enganam. E mandam Elizabeth pra pranchar. Mas antes da mulher pular. Barbosa pede o vestido de volta. Mas como é que tu sabe. Que tá quente. Se tu não sente nada. Seu falastrão. A mulher. Aí é erro mesmo. É erro. Tenho que dizer que é erro. A mulher é jogada no mar. E chega a vez de Jack. Mas primeiro Barbosa informa. Que a ilha em que ele. Ou ele pode ter só dado uma ideia. De ai. Tá morninho. Tô sentindo e tal. Pra fazer uma cena. Eles estão sendo deixados. É a mesma da qual Jack já escapou. E por que será que o Barbosinha. Acha que dessa vez será diferente. Deimosia? Burrice? Ou tá só seguindo o roteiro? Jack pu... Não. Ele só não achava que o Jack ia conseguir fugir tão rápido. Se a gente for parar pra pensar. Pelo que a gente conhece das histórias. O Jack conseguiu fugir. Porque teve ajuda. De marinheiros externos. Entre esses marinheiros passar. E o Jack conseguir alguma coisa. Seria um pouco difícil. O Jack conseguir chegar tão rápido assim. Na isla de Muerta. Ah. Ele vai ter dificuldade de chegar. Até ele chegar lá. A gente já conseguiu fazer tudo. Por mais que ele duvide o Jack conseguiu. E conseguiu chegar a tempo. Né? Então fazer o que? Pula no mar e ao chegar na ilha. Revela para Elizabeth que ele escapou de lá. Graças a contrabandistas de Ron. Então a mulher queima toda a bebida. Enquanto o abobado dorme. E a fumaça é avistada logo pelo navio que tá seu pai. E o Comodoro. Parece que essa fumaça foi guiada pela fada da conveniência. De volta ao Will ele e seus companheiros estão presos nas celas do Pérola Negra. Que foram destruídas pelo ataque do canhão. Mas quem aqui ainda se lembra disso? A gente vê isso em uma cela. E podem existir mais celas. E podem existir portas reserva. A gente viu uma cela ser estourada. Mas a gente não viu a parede que tava o rombo ali. Pode ser outra cela no Pérola Negra. Barbosa chega e avisa que é hora de desembarcar. Já Jack, Comodoro e o resto dos soldados encontram os piratas. E no navio dos mocinhos. Elizabeth é conduzida para um local seguro. Ah, para com isso filme. Vai dizer que a mulher esqueceu de dar essa informaçãozinha pro cara durante toda a viagem. E claro que ninguém leva Elizabeth a sério. Afinal ela é uma Zé Ruela. E a história se passa no século XVII. Onde as pessoas não acreditam mais nessas baboseiras de maldições. Tem os piratas imortais e terra plana. Comodoro. Não só isso. Tá? Na verdade também tem a questão de por ela ser mulher. Eles achar que ela ia ser histérica. Achar que ela estava sendo histérica. E dessa forma acabar com os pensamentos dela. E não considerar o que ela tá falando. Então não só eles não estavam acreditando. Como não estavam acreditando por ela ser mulher. Ah, mimimi. Não, não é mimimi. A gente sabe que pode acontecer e que pode estar acontecendo nessa cena do filme. Thor e seus homens podiam entrar na caverna e tocar o terror nos piratas. Ou ficar esperando do lado de fora até eles aparecerem. Mas não. Ele manda Jack Sparrow sozinho pra atrair os inimigos. Parabéns. E claro que o pirata Jack segue seu próprio plano. E conta para seus ex-companheiros sobre a marinha. E o espertalhão ainda rouba uma moeda de ouro antes de fechar um acordo com Barbosa. Então os piratas vão caminhando até os navios inimigos. E sequer os chapéus dos abobados saem flutuando. Pois os coteiristas não são muito chegados a tomar banho. Então não tem ideia de como a água funcionar. Já a Comodoro vê um barco saindo da ilha com duas donzelas. Mas só sendo muito burro pro oficial da marinha morder uma isca óbvia dessas. Não é que eles achavam que realmente se tratavam de duas mulheres. É mais uma questão de se a gente atirar a gente vai mostrar onde é que a gente tá. Por mais que o ambiente ali e tal eles já soubessem que poderia estar acontecendo. Ou se já soubessem que poderia estar. Na cabeça do Norton eles não sabiam que os dois estavam ali. Poderia ser só duas tripulantes ou dois tripulantes que estavam voltando para o Pérola Negra. E caso eles fizessem qualquer barulho eles poderiam estar acionando a segurança do Pérola Negra. E o Pérola Negra tá atirando nos homens como vai acontecer ali futuramente. Mas é uma questão de cuidado. Não vamos mostrar onde todos nós estamos. Se a gente atirar eles podem atirar na gente. Eles podem mostrar onde a gente tá. E automaticamente vão saber, vão poder atacar e vão ter mais facilidade pra atacar a gente. Mas a cena por si só é engraçada. Vamos falar bem a verdade. O burro profissional da marinha morder uma isca óbvia dessas. Enquanto isso o pai de Elizabeth vai falar com a filha e descobre que ela foi solta pela fada da conveniência. Que deixou tantas toalhas pra mulher que ela conseguiu fazer uma enorme corda. E ainda tinha um barco esperando por ela atrás do navio. Só faltou um motorista de fuga. Mas não dá pra ter tudo. Os marinheiros entram em batalha com os piratas. Já Jack rompe seu acordo com Barbosa e ajuda Will a se soltar. Enquanto isso Elizabeth chega ao Pérola Negra e dá um jeito de chegar à prisão. Mas nenhum de seus companheiros está disposto a ajudá-la. De volta a Jack ele é espetado na barriga. Ou seria no peito. Logo vocês vão entender. Mas então descobrimos que ao roubar aquela moeda ele também foi amaldiçoado. Mas peraí. Elizabeth quando fugiu também tomou uma moeda. Então ela não deveria estar sofrendo o mesmo efeito da maldição. Ou essa bagaça não afeta mulheres. Então Jack... Ai, 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 ai. Caro amigo do Primeira Fila. Eu convido você a assistir os meus vídeos. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal. Mas como você ainda não é inscrito, provavelmente você não sabe. Então eu peço a você do Primeira Fila, por favor. E até mesmo você que está assistindo essa live. Ou que está assistindo esse vídeo quando o vídeo for editado e tudo mais. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. Para não perder nenhum vídeo que saia daqui. E dá uma conferida nos vídeos. Tá? Porque em um dos shorts... Ah, tá. E além disso, por favor, já curte aqui para ajudar a divulgar. Porque em um dos shorts e até em outros vídeos que eu já postei. Eu já falei que para você pegar a maldição, você precisa pegar a moeda diretamente da arca de pedra. Se outra pessoa pegar a moeda, jogar para cima ou deixar ela cair e você pegar a moeda, você não pega a maldição. Porque a outra pessoa já teve contato com a moeda diretamente da arca. Se fosse assim, o Will teria a maldição. E todas as pessoas que tiveram contato com a moeda, com as moedas de ouro, conforme os piratas foram gastando, teriam a maldição. Mas para você ter a maldição, para você aparentar a maldição, para você ter a maldição azteca, amaldiçoada. Não sou uma azteca amaldiçoada, a maldição azteca. Você precisa tirar a moeda diretamente da arca. E é por isso que o Jack teve a maldição. E a Elizabeth não. Voltando ali... Descobrimos que ao roubar aquela moeda, ele também foi amaldiçoado. Mas pera aí... Elizabeth quando fugiu também tomou... Aqui. Tá vendo que ela tira a moeda do chão? Porque é uma das moedas que o Barbossa deu o tapa ali e a moeda voou longe. Por essa razão que ela não tem a maldição. Porque ela pegou a moeda depois que outra pessoa já tinha pegado a moeda diretamente da arca. Tá sofrendo o mesmo efeito da maldição. Ou essa bagaça não afeta mulheres. Então Jack dá um tiro em Barbossa. E o Will aproveita o momento para cortar a própria mão e devolver as moedas roubadas para o baú. Fazendo o vilão cair morto. Nosso trio de heróis sai da caverna e Jack descobre que seus companheiros partiram com o Pérola Negra. E assim o pirata vai parar na forca. O carrasco puxa a alavanca. Mas então Legolas aparece e atira sua espada para salvar o amigo. Fala sério. Tinha mais chance do Jack resvalar e quebrar o pescoço do que manter o equilíbrio. Então por que não jogou a espada na corda? O rapaz sai correndo dali com o pirata. Mas... Não tem como justificar isso. ...logos são cercados. Nos fazendo imaginar que Will não tinha nada planejado. Porém Elizabeth revela seu amor pelo rapaz. E isso é suficiente para deixarem tudo de lado. Oh que lindo. Não é que é deixar tudo de lado. O próprio governador fala para eles não fazerem isso. E já que o Norton não desfez as palavras do governador. Eles estavam reagindo às palavras do governador. Estavam atendendo às ordens do governador. E por essa razão eles afastam as armas. Então Jack cai do penhasco escapando das pedras assim como Elizabeth. Mostrando a todos que não foi um milagre que a salvou. Mas apenas o protagonismo. E bem na hora o Pérola Negra aparece. E até falo em timing perfeito. E o navio é... Não só fala em timing perfeito. Meio que é mostrado que eles realmente já estavam por perto. Quando a Arara acaba cagando no ombro do... De um dos dois soldados. Agora não me lembro qual. É tripulado pelos mesmos piratas que abandonaram. E já que o Capitão Jack Sparrow ia ser enforcado. Provavelmente deve... Todo mundo ao redor devia saber mais ou menos o horário que isso ia acontecer. E aonde ia acontecer. Há poucos dias atrás. Quando só precisavam ter esperado por ele alguns minutos a mais. Mas talvez a consciência deles tenha pesado. Ou talvez esse viajante do tempo tenha dito que tudo correria bem. Vai saber. Fim. E esses são os 63 pontos de tudo de errado com Piratas do Caribe. A maldição do Pérola Negra. E eu fico com uma dúvida. Será que um filme de piratas pode reclamar de pirataria? Ou é hipocrisia? Agora não seja mal e deixa seu like e a sua inscrição. Um forte abraço. Tchau. Eu vou só ver se eu curtir o vídeo. Aqui ó. Já sou inscrito. Acabei esquecendo de curtir antes. Tá curtindo agora. Então assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Certo? Se vocês gostaram. Por favor. Ah eu esqueci de curtir. Por favor curte. Tá? Curte que me ajuda bastante. Se tiver a opção hypar aqui. Por favor. Ajuda a hypar o canal. Ajuda a divulgar o máximo. O máximo. O máximo possível aqui. Para que o canal alcance os 30 mil. 40 mil. 50 mil. 60. 70. 80. 90. E os tão sonhados por mim. 100 mil inscritos. Se você quer que eu reaja aos outros vídeos do canal. Que tem relação com Piratas do Caribe. É claro. Não esqueça. De deixar aqui nos comentários. Me siga nas minhas redes sociais. Mas principalmente no meu Instagram. Arroba. E além disso. Dá uma conferida nos outros vídeos. Tem muito vídeo que está sendo postado. E que vocês não estão recebendo.